Bacelar um minuto, depois o Fábio Tradi, três minutos. Senhor presidente, eu queria registrar justamente o falecimento de um companheiro nosso, deputado federal, por São Paulo, foi deputado por São Paulo, o professor Agrippino Lima. Foi professor, pioneiro no ensino superior no interior de São Paulo, criou a ONU Oeste em presidente prudente e era pai do deputado Paulo Lima, nosso companheiro. E aproveito também para prestar a minha solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marielle Franco, que viu tomado sua vida por um atentado trágico, uma tentada democracia, uma coisa desumana, o que aconteceu no Rio de Janeiro. E eu quero me associar e me solidarizar com todos que estão pensando... Presidente.